Gente, vamos receber a nossa cabeleireira, a Celina Ambradi, que vai estar dando dicas de penteado aqui pra você, que vai passar as festas de verão, que aí toda linda, maravilhosa, arrasando. Ela tá aqui pra dar algumas dicas, né? Celina, seja bem-vinda. Obrigada, Marília. É um prazer estar aqui novamente. Feliz ano novo pra você também. Estamos aqui hoje pra dar dicas de penteado, né? Tendências aí pra 2024. Então, trouxe um penteado bem simples, bem rápido, pra vocês estarem fazendo aí em casa. Então, a gente já trouxe o cabelo meio preparado, né, Marília? Certo. Já deixou o cabelo aí com dinhas. Já, pra dar uma adiantada, né? É. Então, você vai pegar um pentezinho, vamos dividir aqui, ó, na frente. Bem no comecinho da orelha, você pode dividir, certo? Aqui do outro lado, a mesma coisa. Dividiu, você prende essa parte da frente, de trás, pra deixar ela já presinha e não te atrapalhar durante o processo. Exato. Pronto. Depois, gente, o que é que a gente vai utilizar? Eu utilizo uma pomadinha, certo? Pra poder fazer a fixação desses fiozinhos. Porque a gente quer um cabelo bem polido, bem limpinho, porque essa é a tendência pra 2024 aí, um cabelo bem polido, bem limpo, pra ficar aí bem chique, né, dá aquele ad chique, o simples chique. Então, vem aqui, ó, dando aquela polida, trazendo pra trás. Sim. Olha aí. Vou dar uma prendida aqui. Rapaz, esse negócio é bom mesmo, viu? No instante ficou bem lisinho, todo organizado, tirou todos os frizz, né? Essa é a intenção, é ótimo, né, quando tira todos esses cabelinhos novos. Exato. E bem prática essa pomadinha. Adorei. Não tem que estar pegando a pomada, passando na mão. Ai, Jesus. É horrível. Pra ser bem melhor. E aí... Pronto, fez isso, gente. Fez isso, certo. Pegou as duas, os dois cabelinhos da frente que você puxou pra trás, vamos agora pegar uma liguinha. Acho que liguinha... Certo, um monte de gente tem em casa. Todo mundo tem. Pega aí da sua filha, se você tiver em casa. Qualquer liga que você tem em casa, corre e dá certo, hein? Amarra aqui atrás, embaixo do cabelo, essas duas mechinhas da frente. As duas pontas, né? Isso. Deixa ele bem presinho, bem colado no cabelo. Depois solta de trás. E olha, gente. Que chique. Já quero fazer esse penteado amanhã, viu? Rai, tu tá vendo, né, Rai? Como é que é esse penteado? Vou fazer amanhã em penteado assim, ó. Olha que lindo. Que linda. Chique, prático, super colhido. Olha como fica lindo, hein? Que rápido. Super. Gente, vai pra um casamento, vai pra uma festa, dá pra você ir linda e maravilhosa. Fazendo em casa também, bem rápido e prático. Desse jeito, né? Claro, se você quiser uma coisa mais elaborada, fala com a Celina que ela vai te ajudar, viu? O cabelo, ele tem que tá sujo, ele tem que tá limpo, ele tem que tá como? Tem gente que, ah, lava um dia, outro não. É, eu gosto de fazer o cabelo sempre limpo. Quando eu faço as minhas clientes, eu sempre peço pra elas estarem com o cabelo lavado com shampoo e seco. Porque aí quando vem a preparação, que vem os produtos, tudo bem direitinho, aí ele vai acabar ficando um pouco mais pesado. Então a gente sempre precisa tá com o cabelo limpo. Esse negócio de cabelo sujo segura mais o penteado, é mito, viu, minha gente? Eu acho que, olha, não sei se é porque eu gosto tanto de lavar meu cabelo, se eu pudesse, eu lavava todo dia. Essa semana eu acho que eu lavei tanto meu cabelo que todo dia eu queria lavar o cabelo. Ah, meu Deus. Aí você, meu Deus, eu acho que eu tô lavando demais, né? Mas é porque tá muito calor, né? É verdade, Marinha. Um calor, um calor, você quer tomar um banho de cabeça, você se sente mais limpa, né? Justamente. Eu gosto demais, gente. Esse negócio de ficar, não sei quantos dias sem lavar o cabelo, tô fora. Não dá certo, não dá certo. E a gente tô fora, se eu ficar um dia, é assim, é um dia, outro não. E olha lá, eu gosto de lavar muito meu cabelo. Gosto que meu cabelo tá limpo, cheiroso, não? Ai, Jesus. Ai, é ótimo. Mas enfim, penteados, temos vários tipos de penteados. Sim, sim. E agora no verão, a gente tem tranças, né? Que o pessoal gosta muito de fazer. Isso mesmo. Eu trouxe até algumas fotos, né? Algumas tendências aí que vai vir em 2024. Cabelo bem polido, bem limpo, sem muita elaboração. Fácil de fazer, os coques estão vindo em alta. Vamos mostrar aqui, vai. Vai mostrando aqui enquanto ela fala, gente. Isso, trança, gente. E trança também tá vindo bem em alta, aquelas tranças nagô, bem juntinha, bem colada na cabeça. Então, assim, são penteados que são fáceis pra fazer em casa, mas que também traz um ar muito chique, né? Exatamente. Muito arrumado. Um rabinho de cavalo, assim, também fica bonito, gente. Olha só o rabinho. O rabinho de cavalo é o clássico, né, Marília? É, é o clássico. Agora a gente vem com umas modificações atrás, mas que já dá um top. Um up, né? Já dá uma coisa diferente. Eu gosto de cabelo meio desarrumadinho, assim. Eu não gosto muito de arrumadinho, não, né? Já tem gente que gosta de tudo muito, arrumadinho demais. Eu já gosto daquele negócio meio bagunçadinho, sabe? Entenda, a maioria. É isso. Tem gente que já gosta mais, assim, despojado, um negócio mais bagunçado. É isso mesmo. Já tem outras pessoas que gostam de coisa mais organizadinha. A gente vê senhorinha gosta mais organizadinha, né? É, mais aquele penteado mais limpinho. Limpinho, mais arrumadinho, enfim. Eita, gata assarada, ó, obrigada por você ter vindo aqui participar do nosso programa. Com essa dica fantástica. Obrigada. Como é o seu nome? Bom. Laís, obrigada, viu, por sua participação também. Tá bom? Minha gente, ó, quem quiser procurar aqui é a minha amiga Celina. Celina, deixa teu contato, onde é que você fica? Então, meu estúdio fica em Tambalzinho, aqui na clínica Dermalaser. Mas eu também atendo a domicílio. Olha aí, ó. Então podem falar comigo lá no meu WhatsApp. Me sigam lá no Instagram, Celina Make Hair. Celina Andrade Make Hair. Que lá vocês vão acompanhar tudo, tanto de maquiagem quanto de penteado. E também vai ter todas as informações de como fazer o agendamento. Olha aí, viu, minha gente? Arrasou. Aqui, ó, já dá pra fazer uma transformação também nesse penteado que ela faz bem rapidinho. Aqui ela já podia também pegar, fazer um coque, né? Também aqui, né, Celina? Isso mesmo, Marília. Olha aí, fica super diferente. E você sair também com outro penteado. Você pode fazer algo mais clássico, né? Ó, deu uma voltinha aqui, ó. Já deu uma voltinha, ó. Já fica arrumadinho. Já tá pronto, tá vendo? Se quiser deixar ele mais arrumadinho, fica. Se você quiser deixar ele mais bagunçadinho, também dá pra ficar. Isso. Então aí vai do gosto de cada pessoa, né? Mas, minha amiga, obrigada, viu? Eu que agradeço, Marília. Até a próxima. Arrasou, arrasou. Olha só, gente. Tchau, gente.